Olhando assim até parece brincadeira de criança. Para Marco Aurélio Tedeschi é como trabalhar em terra de gigantes. Afinal, suas companhias durante toda uma temporada vedem quase 2 metros de altura. Novo preparador de goleiros do Figueirense tem passagem pelos times paranaenses, mas não faz questão de esconder. O Figueirense é um clube que eu sempre tive um apreço, uma admiração muito grande. Ele já trabalhou com a Dilson Batista em outros dois clubes, Atlético Paranaense e no Paraná Clube. E já conhece os seus colegas de profissão. Falta de entrosamento não deve faltar dentro e extra campo. O diferencial hoje da nossa comissão técnica é que a gente já se conhece há um bom tempo. Há muito tempo, vamos dizer assim. Uma das primeiras barreiras a ser quebradas será a ausência de Wilson, considerado ídolo da torcida. Mas o jeito é treinar e focar na defesa, que ainda aguarda mais um zagueiro. Guti, que vem ganhando espaço no time, confia nos três goleiros do grupo. Ter um goleiro seguro faz parte do sistema defensivo também. Ter um goleiro em quem você confia, um goleiro em quem você sabe que quando alguma coisa não dá certo, ele vai poder estar ali para consertar. Consertar. Algo que a Dilson Batista tentou fazer em um treino tático. Por diversas vezes, o treinador parou a jogada para orientar o grupo, que não terá nenhum jogo treino ou amistoso antes do início do campeonato. A gente começou muito bem o ano, temos um grupo muito qualificado aqui, e eu tenho certeza que a gente vai fazer um excelente campeão. Agora é convivência, com jogadores que só pensam em fazer gols e outros em não tomá-los.